O meu dia é bom. Pode ver que o dia que você não treina, você acorda mais, você começa o dia mais enharcado. Você vai arrastado assim, né? É pior pra você comer, te dá vontade de ter mais, comer mais porcaria. E o pau fica mais fácil furar a dieta quando você não treina. Quando você não treina. Sem dúvida nenhuma. E o que as pessoas mais falam no final de semana? Ah, é difícil fazer dieta porque eu não treino. Mas é difícil ficar sem fumar porque você não treina. É difícil ficar sem consumir álcool porque você não treina. É pior pra dormir, você tem mais dificuldade pra você relaxar. Então o exercício, ele é extremamente necessário pra manter esse equilíbrio. E não é uma questão, entenda, não é uma questão de virtude, né? Porque algumas pessoas, elas podem ter a iniciativa de falar, uau, que legal. Não, não é o uau, que legal. Eu gostaria de ter na minha vida uma sensação onde eu não necessitasse dessas coisas. Que, por exemplo, às vezes a gente viaja e é chato, né? A gente tem que procurar sempre um hotel com academia. Eu procuro um hotel com academia. Então, às vezes... E às vezes, tipo, se a gente tá em grupo, ele sabe disso. Às vezes o grupo inteiro fica esperando ele terminar de treinar. Exato, porque nem sempre eu consigo... Nem sempre todo mundo treina e nem sempre ele treina no período que ele falou que ele ia treinar. Às vezes eu acordo um pouquinho mais tarde e eu não consigo acusar. Mas assim, quem quiser conviver com ele vai entender que essa é uma prioridade na vida dele. E eu expliquei isso de uma forma que ficou muito clara pra um amigo nosso. Eu falei, olha, eu já tive uma criança no peito e tive que esperar ele treinar. Eu já tive uma criança falando, mãe, eu tô com fome e a gente esperou ele treinar. Eu já passei por várias coisas desse jeito e a gente esperou ele treinar. Porque se tem uma coisa que salvou o meu marido da fase pior da vida dele, foi o treino. Foi isso. Então, isso ninguém vai mexer. É negociável. É inegociável. Eu vou pro hotel onde tem treino. Se não tem, Maldivas. Eu só fui conhecer quando surgiu uma academia em Maldivas. Eu falei, ah, nem. Porque senão eu não conheceria. É, mas agora todos os hotéis ela tem, né? Mas pra ele, querida, não é qualquer academia, Malu. Pensa, ele pergunta, quanto tem de peso? Eu falo, não dá. Não, amor, não vale a pena continuar com essa pergunta. Não vira fisioterapia. Cadê esse tamanho? Exatamente. E 15 dias de fisioterapia pra ele é ruim. E aí, eu falei uma vez pra um amigo nosso a seguinte frase. Falei, olha, imagine se você tivesse que sair de casa sem escovar o dente. É a sensação que o Paulo tem. Se ele não treina. Pra algumas pessoas, estão pensando, tranquilo. Você toma banho? Então, imagina que você tem que sair de casa pelado e sem pentear o cabelo. É, essa a sensação. Acho que complicou. Mas é essa a sensação. Mas o que eu ia perguntar, pô, vocês têm uma rotina... Mas e o tempo livre, gente? Exatamente. Muito corrida. Vocês têm alguma regra de tempo livre pra ficar os dois juntos sem pensar em trabalho ou em família? Porque vocês têm filhos? Como é que vocês cuidam de você? Claro, meu amor. Bruno, a gente não tem tempo livre. A gente tem tempo junto. É. Isso é outra coisa. A gente fica junto o máximo de tempo possível. Eu amo meus amigos, eu amo as pessoas que eu conquistei até hoje, mas se a minha mulher não estiver comigo, cara... Assim, eu amo as minhas filhas, mas as minhas filhas... Não, eu amo a Eduarda, a Maria Clara. Elas são a coisa mais certa que a gente fez nessa vida. Não tenho dúvida disso. É o melhor anabolizante que eu já tomei. Porque quando eu não quero fazer alguma coisa, quando eu tô cansado, quando eu tô estressado, quando eu tô fora de mim, eu olho pra elas e eu falo assim, eu tenho que ir por causa delas, tá? Então... Você sabe que a Dudinha falava quando era pequenininha assim, quando ela via que ele tava irritado, ela falava, mãe, deixa ele treinar. Quando ela via qualquer irritação, ela fazia assim, e fazia assim com a mãozinha, deixa ele treinar. Eu falava assim, gente do céu, tá vendida essa criança. Mas as crianças, elas são delas e do mundo, e das famílias que elas forem criar, elas têm a jornada delas. A jornada dela é comigo. Então, se eu não puder levar junto, eu não vou. Pode ser a coisa mais legal. E tem algumas coisas que eu sinto muito falta dela, que eu quero dividir com ela. Recentemente, o Rubinho Barrichello é meu amigo, é uma pessoa que eu gosto muito. A gente tem uma amizade bacana, e ele me ligou uns tempos atrás e falou assim, por que você não vem cá no autódromo? Eu vou levar você pra dar uma volta nesse seu carro. Aí eu cheguei lá com o meu carro e, porra, uma coisa é você dirigir, ser motorista. Eu sou motorista, eu não sou piloto. Aí eu tive a experiência dele pilotar o meu carro. Cara, foi uma das coisas mais legais da minha vida. E eu tava adorando lá, mas teve um momento que eu olhei pro lado assim, putz, eu não consegui evitar. A Roberta tinha que estar aqui. E o pessoal brinca, vai falar da Roberta, vai falar da Roberta. Cara, é minha vida dividir com ela aquilo que eu tenho de melhor. Mas a gente faz tempo livre. Por exemplo, logo que teve a Clarinha, a gente já tava com duas crianças, e a gente pensou, poxa vida, nossa vida tá virada do avesso. A gente tinha lojas, tudo acontecendo. E começa a ficar muito assunto financeiro, trabalhista, empresarial pra resolver. E de paternidade, de maternidade, de filho, de escola. E pouco assunto de nós. Nessa época, eu recebi o melhor conselho que eu podia receber na vida. Da Giza, nossa amiga. Que era um casal de amigos mais velhos, que convidavam sempre a gente pra jantar. Ela falava, vai, as crianças pequenas e tal. Aí ela falou, Roberta, querida, eu vou te falar um negócio, você vai tomar um café comigo. E ela tinha, tipo, eu tinha 30, ela tinha 60, né? Então ela chegou pra mim e fez, você tem que me ouvir. E ela era como uma mãe pra mim. Eu falei, o que você quiser. Ela falou, não dá mais pra você viver assim. O seu marido tem que ter a namorada dele. Eu falei, mas ele tem? Não. Não de rococó no cabelo. Não falando das crianças. Não correndo. Você e seu marido precisam ter um tempo de vocês. Eu e meu marido, há 36 anos, Toda sexta-feira, nós nos arrumamos um pro outro. Ele me busca, quando ele chega aqui, eu sou a namorada dele. Que me preparei por horas pra ele vir me buscar. E a gente sai pra jantar. E a gente só fala da gente. E a gente se reconhece de novo. E a gente fala do que a gente gosta, do que a gente achou de assuntos aleatórios. Não existe filho, não existe fralda, não existe nada. Não existe dinheiro envolvido. E pagar a conta de amanhã, o colégio daqui venceu. Nossa, que difícil, gente. Muito. Essa tarefa aí. A gente demorou. Não, mas quando a gente trabalha junto. Não, quando a gente via, a gente voltava no assunto que, opa, falamos de Clara, pula. Falamos de... Foi um exercício. Mas eu nunca tirei isso da nossa vida, né? Chama cesta do namoro. E aí, muito engraçado, porque no advento da internet, as pessoas perguntavam, mas vocês só namoram de cesta? Eu falei, não, gente, não é isso. Mas era a cesta em que era só namoro, sabe? Essa cesta tem? Tem, a gente vai sair daqui e vai jantar. A gente tá gravando cesta, gente. A gente vai sair daqui e vai jantar. E é a cesta do namoro, que a gente sai, tá só nós dois, não tem criança. A gente escolhe um lugar muito legal pra ir. A gente vai convidar eles pra jantar e deixar quieto, né? Vamos lá. E a gente faz essa... Tem esse momento que é só nosso. Em que eu sou a namorada dele, ele é meu namorado. E a gente pode fingir que a gente ainda tem 20 anos e tá começando hoje. E a gente faz isso há 18 anos. Mas quando vem o namoro, a gente não finge, né? A gente volta. É muito legal. Então a gente tem esse tempo livre, que é um tempo de qualidade. Quando não dá de cesta, e cesta do namoro é só o nome, né? Toda cesta a gente tenta. Quando não dá de cesta, a gente pula pra sábado. Mas a gente faz, pelo menos uma vez na semana. E hoje a gente consegue tirar férias. Foram sete anos sem férias. Eu preciso fazer isso, senão eu toco as crianças do meu quarto. Eu olho pra cara delas e falo assim, a sua mãe é minha. Você sabe disso, né? Uma vez virou pras crianças e falou assim, eu não vejo a hora de vocês crescerem e me deixarem com a sua mãe. Falei, amor, pelo amor de Deus, refaz essa frase. Isso não ficou legal. Mas é porque elas me chamam o tempo inteiro. Quando elas eram menorzinhas, hoje não. Mas menorzinha é mãe, 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 mãe. Então ele queria ficar cinco minutos abraçado comigo. Eu falava, já vem, já vem. Ele falou, que saco. Você não consegue ficar cinco minutos abraçado comigo. Falei, não consigo, tem duas crianças pra criar. Não tem como. Aquelas crianças que olham pra cara da sua mulher. Mas não, não é ótimo ter filhos. Não dá trabalho nenhum. Não, é ótimo. Aquela tentando desonha. Vamos voltar. Desencarajando o negócio. Maravilhoso. Não, mas é maravilhoso. Mas ela em casa chama mamãe, né? Todo mundo esquece que ela chama Roberta. E olha, deixa sua mãe em paz, criança. Aí ela ri. As duas. Terrível. Não, mas quantos anos elas estão agora? Não, a Du tá com 19. A Clara tem 12. 12. É, já dão muito menos trabalho. São independentes já, né? Total. Não, não dá trabalho nenhum. Nunca deram, gente. É porque ele, na verdade, queria só que a atenção fosse dedicada exclusivamente. Explicadamente. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.